Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando como é que vocês vão fazer para render o detergente de vocês. Pode ser qualquer marca, qualquer outra cor, tá? Não tem problema. De um, a gente vai fazer dois detergentes. Você vai precisar de sal, 500 ml de água e um detergente. Um detergente, ele também é 500 ml. Então, o mesmo tanto de um detergente, você vai usar o tanto de água. E uma vasilha para fazer a mistura. Vocês vão colocar um detergente aqui na vasilha. Podem colocar o frasco todo. Vão pegar a água também e vão colocar aqui dentro. Água natural, tá? Da torneira mesmo. Temperatura ambiente mesmo. Vocês vão precisar também de uma colher de sobremesa. E vai colocar sal aqui nela. Olha, esse é o tanto de sal que você vai colocar aqui dentro. Uma colher de sobremesa, tá? E aí, a gente vai misturar tudo aqui. Pode misturar. Pode misturar até dissolver tudo o sal aqui. E a água misturar com o detergente. Após misturar, ele vai ficar assim, olha. Consistência normal dele mesmo, ó. Só que agora dois detergentes, né? Ao invés de um. Parece que tá ralo. De repente, você tá aí falando que tá ralo, mas não tá, tá? Ele tá igual a um detergente comum mesmo, ó. E sobrou um pouquinho de detergente, eu vou deixar ele escorrer aqui pra vocês verificarem, tá? Ó. Mesma consistência da que a gente tava vendo ali na colher. Mesma coisa. E aquele sozinho. E agora daqui, a gente vai colocar nesses dois aqui. Nesses dois. E já veio ele mesmo, detergente. De 500 ml. Se você tiver um funil, você coloca o funil aqui e coloca ele, tá? Eu vou colocar e já mostro aqui pra vocês. Olha aqui, pessoal. Posso colocar, né? Ficou desse jeito aqui, igual vocês estão vendo, ó. Vocês vão verificar que vai dar bastante espuminha aqui. Mas você pode deixar que ele vai baixar essa espuma, tá? Então, aqui, ó. Nós conseguimos vender. Ficou na mesma consistência. E de um, fizemos dois. Com os ingredientes que vocês têm aí em casa mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica no gostei. Se você quiser compartilhar esse vídeo aí com mais pessoas, fique à vontade. Não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho. Pra mim tá trazendo mais novidades pra vocês. Tchau, tchau.